Fala galera, meu nome é Camille Leal e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal, bora pro vídeo! Faz muito, muito tempo que eu não apareço aqui pra gravar vídeo assim pra vocês, né? Vocês estavam com saudades? Gente, o cachorro tá batendo a almofada aqui no meu tripé e aí tá causando esse atrito aqui no tripé, sabe? Com o cabelo lavado, com o cravinho na boca inflamado, mas enfim, não liguem, tá gente? O que eu vim fazer no vídeo de hoje? Como faz muito tempo que eu não trago vídeos assim pra vocês, hoje eu vim fazer um quiz da Maria Nicole e da Maria Emanuele. Eu vou fechar a porta que tá chovendo e aí vai ficar um barulho bem chato de chuva, peraí. Tendo vários quiz aí de... Meu Deus! O cachorro tá me burrando tudo. Tendo vários quiz aí de vários famosos, vários influenciadores e há três semanas eles postaram o quiz da Maria Nicole e da Maria Emanuele pra gente ver qual que é a porcentagem que a gente conhece as gêmeas. E eu, como uma boa amiga, eu espero que eu acerte 100%. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar, né gente? E é esse o vídeo. Antes de começar, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade, já ir me seguindo lá no meu Instagram, que é arroba eucameleal. E é isso, gente. Comenta aqui se vocês querem mais vídeos assim, porque eu tinha dado um pause, mas se vocês gostam desse tipo de vídeo, eu vou voltar, ok? Então, bora começar que eu tô muito ansiosa pra ver se eu conheço Maria Nicole e Maria Emanuele. Fala aí, pessoal. Será que você sabe tudo sobre as Marias? É hora de você provar que é fã número um delas, com esse quiz de 30 perguntas sobre as gêmeas mais legais do YouTube. Este é mais um desafio do pai do quiz. E agora que você já é inscrito no canal, vamos começar. Número um. Gente, antes de começar a primeira pergunta, eu quero dizer que eu tô com medo, tá? Que vai, que não sei. Onde as gêmeas moram? Paraná. Paraná, né, gente? Ou eu tenho propriedade pra falar que eu moro aqui também, tá? Elas moram no Paraná. Número dois. Qual é o nome das gêmeas? Ai, é sacanagem, né, gente? Alternativa A. Maria Nicole e Maria Emanuele. Ó, dois acertos já, tá? Dois acertos pra mim. Maria Nicole e Maria Emanuele. Número três. Quais são os olhos verdadeiros da Maria Nicole? F. É o F. Aqui estão eles. Gente, eu já acertei todas. Eu sou muito boa. Fala dela. Número quatro. Quem nasceu primeiro? Maria Nicole por três minutos. Se eu não me engano, é três minutos. Foi a Nicole. Ela é três minutos mais velha que a Manu. Gente, eu sei até os minutos. Dois, quatro perguntas acertadas. Ó, se eu acertar todas, eu espero que Maria Nicole e Maria Emanuele me mandem um brinde, porque quer dizer que eu sou best friend. Número cinco. Qual é o signo delas? Virgem. É virgem. Meus parabéns se você acertou essa. Falei, gente. Eu sou muito boa. Eu conheço tudo. Não tem como. Quantos anos elas têm? Elas têm 18 anos, né, gente? Porque, inclusive, mês passado fizeram mês atrasado. Uma festa lindíssima, né? 18 anos. Eu tô adorando essa musiquinha, gente. Ela é muito animadinha. Tipo assim, ó. Eu adorei. Gente, acertei todas. Agora eu tô indo pra sete e é 30 perguntas. Vamos ver. Qual é o nome dos pais delas? Rodinei e Josiane, alternativa A. É Rodinei e Josiane. Oi, gente. Fala dela. Encontre o card que não se repete. Ai, meu Deus, que difícil. Elas com o cabelo azul. Aqui está ele. Nossa, gente. Eu não sou muito boa nesse negócio de memória, de descobrir. Qual desses vídeos você prefere? O da Sem Trollagens. Porque eu participei. Mas acho que isso aqui não é uma pergunta, né? Tipo... Eu prefiro esse porque eu gosto de vídeos de trollagens. Gosta do mesmo que eu? Qual é o nome do namorado da Nicole? A alternativa C. Alan. Inclusive, gente, o Alan e o meu namorado são assim, ó. É a Alan. Parabéns se você acertou essa. Número 11. 11. Ó, questão 11 e 11 corretas, tá? Em qual dia elas criaram o canal Eu, Você e Nós? 14 de 5 de 2015. Eu acho. Essa eu não sei. Elas criaram esse canal em 19 de setembro de 2016. Número 12. Errei, gente. Mas, assim, uma de 12, não tem problema. Encontra palavras, Manu. Aqui, ó. Tá na segunda fileira de baixo pra cima. No cantinho direito, acho que. Esquerda dela. Aqui está ela. Parabéns se você acertou essa. Gente, fala da mãe. Número 13. Elas têm um podcast? Tiveram. Então, sim. Mas acho que não, porque acabou o podcast. Mas acho que ele vai colocar como sim. Sim, elas têm um podcast. Tinham, tá? Não tem mais o podcast. O podcast não tem mais. Então, assim, vamos atualizar, né? Para qual time elas torcem? Flamengo, né, gente? Não, quem não sabe que time que elas torcem, daí é sacanagem, ó. Porque é Flamengo, né? Elas torcem para o Flamengo. Número 15. Gente, já é alternativa 15, tá? E eu só errei uma. Uma só. Então, de 15, eu acertei 14. Dança 1 ou Dança 2? Prefiro a Dança 2. Tá. Ai, gente, esse aqui não vai ter como. Que eu não vou conseguir fazer aqui na tela. Então, vamos pular. Número 17. Qual é a altura delas? 1,50. Gente, elas são menores do que vocês imaginam, tá? Bem menores. É um metro e meio. É um raso? Fala dela. Número 18. Qual é o nome da irmã delas? Alternativa A, Natália. De Maria, Natália. É Natália. Número 19. Qual dessas cores elas nunca utilizaram para pintar o cabelo? Verde. Mas eu também nunca vi elas de rosa. Então, verde. Sei lá. Verde. É a resposta correta. Mas eu nunca vi elas de rosa. Só vermelho e azul. Ah, elas tiveram rosa, sim. Lembrei. Rosinha bem clara. Qual dessas fotos você prefere? Todas, né, gente? São lindas, maravilhosas e perfeitas. Todas as fotos. Número 21. Ó, gente. Agora a gente tá no top 10, tá? Top 10. Falta pouco. Até agora eu só errei uma. Com quantos anos elas começaram a namorar? 12 anos, se eu não me engano. A Nicole começou a... Teve o primeiro namorado com 12 anos. 12 anos. É a resposta correta. Número 22. Qual é o nome do cachorro delas? Francesco. E tá errado. Aqui tá Francesco. É Francesco. É Francesco. Meus parabéns se você acertou essa. Número 23. Encontre a foto repetida. Ai, meu Deus. Eu não gosto desse. É a de cabelo azul. Aqui está ela. É a de cabelo azul. É que eu não gosto de dar muito desespero. Qual é a cor favorita delas? Acho que é a azul, gente. Aquelas... Toda semana tem um, praticamente. Acho que é azul. É azul. É azul. Número 25. Qual é o jogo favorito delas? Elas não jogam nenhum desses. Então eu vou chutar a Fortnite. É Roblox. Elas nem jogam Roblox. Como assim? Qual foi o primeiro vídeo delas? Esse é difícil, gente. Ou eu acho que foi o A. A alternativa A. É a resposta correta. Qual foi o vídeo mais visto no canal delas? Alternativa D, que é o vídeo dançando a Dani Russo. Letra D. É a resposta correta. Quem é a mais engraçada? Coloque aí nos comentários. Eu acho que é a Emanuele mais engraçada que a Nicole, tá? Mas não é pessoal. Eu acho. Grave a sequência dessas fotos. Onde a Maria Nicole está? Aqui, ó. A Emanuele tá no último e a Nicole tá aqui, ó. Tem duas, uma e a Nicole. Aqui está ela. Errei. Se você acertou essa. Gente, me desculpa. Errei duas. É que eu não sou boa de memória. Vamos para a última. Qual é o apelido da Maria Nicole? Não é nenhum desse, mas eu vou chutar Pequeno Pônei. É Pequeno Pônei. Não se esqueça. Bom, gente, eu nem sabia que eles eram o apelido da Nicole. Bom, gente, de 30 alternativas, eu errei duas. Então, acredito eu que eu conheço muito de Maria Nicole e Maria Emanuele. Comentem aqui embaixo quantas vocês acertaram. E se a Nicole e a Manu têm que me mandar um presente, porque eu sou amiga do coração. E se vocês querem mais vídeos como esses. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.